Oi meus amores, tudo bom com vocês? Lá no Instagram, por isso que eu sempre falo Me acompanhem no Instagram, porque vocês acabam perdendo muita coisa Eu pedi pra vocês deixarem suposições do que vocês acham sobre mim Então a brincadeira é essa Vocês vão, comentam várias coisas que vocês acham que eu seja E aí nesse vídeo eu vou falar o que de fato é ou não Então será que vocês estão supondo muitas coisas certas ou erradas de mim? Não sei, aqui mesmo gente, mas vamos lá Bom, então a primeira suposição é da Cristina.ana Com dois A, As, A no final Eu suponho que você seja uma pessoa bem calma Bem, bem calma não gente Sou uma pessoa, sou mãe né Sou mulher, mãe Aí mistura essas duas composições, mãe e mulher Aí não dá uma pessoa muito calma não Mas gente, não sou bem calma não Bem calma não Bom, agora a próxima suposição é da Ribas Camila Suponho que você seja aquela que dá risada na hora errada Manda beijo Um beijo Camila E sim, eu sou exatamente essa pessoa Sabe a pessoa sem noção? Sou horrível Quando é pra dar risada eu não dou E aí quando não pode dar risada eu não me aguento Não consigo me segurar Ah, eu acho legal Modéstia a parte Nada convencida Mas sobre as opiniões dos outros Realmente eu não me importo E eu acho que a maior prova disso Foi quando a gente se casou Que o nosso casamento foi exatamente Do jeito que a gente queria Mesmo todo mundo falando Não, mas calma aí Não, mas vai casar assim? Não, mas não vai casar na igreja? Mas não vai casar no passado Sabe? Eu tipo, pera Não, é o meu casamento Mas desde sempre, sabe? Desde a criação dos meus filhos Eu recebi muitas Nossa, mas como você faz isso? Nossa, por que você não dá refrigerante pra eles? Nossa, mas por que? Eu, pera É a criação dos meus filhos Então eu vou criar assim Então, apesar de ser taxada muitas vezes De mãe careta Maldosa Porque como assim? Não dá refrigerante Não dá isso, não dá aquilo Eu ficava assim Tipo, meu Cada um sabe a cruz que carrega Cada um sabe onde o calo dói Então eu não me importo mesmo E eu acho que todas as pessoas Não deveriam se importar Com a opinião alheia Porque quem sabe da nossa vida É só a gente mesmo, né? Então a gente sabe Tem aquela frase de Google, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é Então mais ou menos isso Gente, eu falo demais, né? Aí o vídeo vai ficar gigante Vou tentar ser mais breve Luana Grace Nascimento Eu acho que você é muito enjoada Com a limpeza de sua casa Beijos, linda Te amo Um beijo, sua linda Obrigada pelo carinho Ó, enjoada Deixa eu armar aqui, ó Enjoada Não digo enjoada Eu tenho os meus momentos Eu gosto de casa limpa Mas assim Claro que tem momentos Que eu tô tipo assim Ah, tá de boa, sabe? Tem criança Mas É diferente também, né? Limpeza com bagunça Eu gosto de casa limpa Mas bagunça Eu posso arrumar agora As crianças estão dormindo Na hora que eles acordarem Vai estar tudo bagunçado É Jéssica Lima Queiroz Se a Gleia não tivesse gêmeos Gostaria de ter uma menina Sim ou não? Sei E eu sempre quis ter a minha Sofia Gleia, mas não é Valentina? Calma, gente Calma Antigamente era a Sofia E aí quando eu conheci o Ricardo E ele é apaixonado pelo nome Valentina Ele me fez apaixonar pelo nome Valentina também Mas sim A gente esperava por uma menina Eu sonhava por uma menina Mas não sonho mais Eu tô muito feliz Muito satisfeita e realizada Gustavo, Matheus e Mel Pronto Kelly Cristina O S Acho que você é uma pessoa determinada E destemida Enfrenta tudo da melhor forma E sim Eu sou uma pessoa muito determinada Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça Não é Cristo Que faça eu tirar aquilo da minha cabeça Então eu sou bastante determinada Roberta.s.romero Acho que você prefere doce do que salgado Será? Meu Deus, que delícia Brincadeira de lacta A Daia Lopes disse Suponho que você já teve medo de dirigir E sim Quem nunca, né, no começo Morria de medo A Pet Mariana disse Neurótica com limpeza e higiene Eu gosto do limpo Tudo higiênico, é claro Mas eu não me considero neurótica Aquelas tipo assim Meu Deus do céu Opa, o que? Não, mas eu gosto da minha casa limpa Organizada Na medida do possível, né Porque organizada é bem difícil Com criança em casa É sempre bagunça Mas eu gosto sim da casa limpinha Josi Moreira Moreira, Josi Você odeia bagunça e ama água Água de bebê eu amo Adoro E não é que eu odeio bagunça Assim Dá um ciricutico Mas eu entendo, né Que eu tenho crianças em casa Saudáveis Que brincam Que bagunça Claro que às vezes me dá Tipo Vai, guarda Isso aqui Eu gosto da casa organizada Mas é meio que impossível, né Eu posso arrumar agora Quando eles acordarem Então eu vou bagunçar de novo E é assim Casa decorada com crianças, gente A Crochês Underline Da Underline Thay disse Suponho que você seja Uma mãe super protetora Te adoro Um beijo Sua lindicinha Eu me considero Uma mãe super protetora Sim A Jessica Silva 93 Diz Você é louca pelos seus filhos Mas não é muito fã de crianças Não, gente Nada a ver Eu amo os meus filhos E eu sou apaixonada por crianças Amo crianças A Flávia S. Blua Diz Suponho que você já tenha se chateado Com alguma amizade Que passou a desconsiderar E sim Mas não entra no assunto, né Próxima exposição Mas isso é um fato consumado A Cleo Underline Marmo Diz Suponho que você tenha sido Uma garota invejada Daquelas que as outras falavam Que você não seria ninguém E hoje você está linda Bem casada Com dois filhos E uma família estruturada Ai, sua linda Obrigada pelo carinho Falando da família linda Então, na verdade Eu não sei Se alguém tenha falado Ah, você nunca vai ser ninguém na vida Pode ser que tenha Mas nunca chegou até mim Então eu não sei Mas eu concordo com você Que hoje eu estou muito bem Casada Com dois filhos E uma família estruturada Graças ao bom Deus A Josiane 1392 Diz Não é uma pergunta E sim falar Que a gente admiro muito Como mulher Como mãe Como esposa Sou sua fã Linda Um beijo Josi Obrigada pelo carinho A Fabi Underline Naves Diz Nenhuma suposição Apenas te admiro muito Por ser humilde E uma excelente mãe e esposa Ai, gente Vocês são muito lindas Juju Closet Dá Acho que é Closet Da Juju Mas a Juju Closet dá Suponho que você É mais firme Com as crianças Do que o Ricardo Beijos Amo vocês Um beijo Sua linda Obrigada pelo carinho E sim Eu sou muito firme Porque o Ricardo Já é tipo assim Ai, tá bom Fala que vai fazer Não faz Eu não Vai ficar de castigo Vai E eu sou bem assim Claro que eu fico Com uma perda no coração Quando a gente coloca Com o filho em castigo A gente sofre mais Do que eles Mas tem que ser Ponta firme Não pode voltar atrás E aquele negócio Eu não sou de ficar Passando a mão na cabeça Fez coisa errada Tá errado Vai ter que arcar Com as consequências Sim E aprender Desde já Que não é certo Que é certo Que é errado Aline P. Barbosa É Família de margarina Super Não briga com o boy Não inserindo assim Gritos Com os filhos KKKKK Um beijo Essa linda Jamais Vamos ver Aqui nós caga Nós pede Nós arrota Tudo igual Rolam uns gritos Às vezes Talvez Por que que vocês acham Que às vezes Em vlogs Ou até em legendas No Instagram Eu falo Família busca pé Que eu me sinto A família busca pé A gente tá indo Gustavo Vem que vem Não pega Pega Mora Mora Não Gustavo Espera O carro Entra no carro Não sei Família Tudo doida Família de doido Não tem nada De margarina Se for uma margarina Talvez vencida Gente Tira isso da cabeça de vocês Acho que vocês não pensam isso não Porque eu sempre gosto de falar Que aqui é igual aí Não tem nada Coisas.de.mulher Disse Eu suponho que você seja muito metida E não gosta que os seus fãs te parem na rua Desculpa Eu te adoro Um beijo Só ali Não precisa pedir desculpa não E não Pelo amor de Deus Não sou E muito pelo contrário Quando alguém me vê E depois vem no Instagram Ou no Youtube Cleo Te vi no shopping Te vi no Dom Pê Te vi no sei o que E eu falo Por que que você não veio falar comigo Na próxima vez vem falar comigo Não precisa ter vergonha não Então eu sou assim gente Eu não tenho nada contra Quando vocês vêm muito pelo contrário Eu amo Quando vocês me param E que lê Ai eu te acompanho Ai que linda Qual é o seu nome Ai você Aí a gente tira uma foto Eu falo No Instagram Me marca lá Que eu vou compartilhar Compartilhar Então eu amo Então fica a dica Quando vocês me verem Seja em qualquer lugar Eu posso estar com a comida na boca Pode vir falar comigo Tirar uma foto que eu amo Tá Eu amo receber o carinho de vocês E eu amo conhecer vocês Então pode vir falar comigo A Morelbia Disse Suponho que você e o Ricardo Nunca brigam Gente E aí meu velho Não Mas China As vezes eu tenho vontade De tacar o Ricardo aqui Pela sacada Somente Gente Brincadeiras à parte né Mas somos um casal normal Né Igual vocês aí Não tem nada de diferente A gente tem sim As nossas discussões Os nossos entendimentos As nossas desavenças Tudo normal igual aí Bom gente Então é esse o vídeo Eu amei a participação de vocês Eu amei saber as suposições O que vocês acham de mim Eu confesso que vocês foram Muito boazinhos Vocês não falaram nada de ruim Graças a Deus Amei Gente Muito, muito, muito Obrigada a todos que participaram Alguns comentários eu não li Porque foram repetidos E se você não me acompanha No Instagram Me segue lá Porque eu estou em tempo real E vocês acabam perdendo a oportunidade De participar de um vídeo Como esse Então me sigam lá Vai estar aqui no bloco de informação Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like maroto Mete o dedo no like Isso me ajuda muito Eu faço mais vezes Se inscrevam no canal Quem ainda não for inscrito Me sigam em todas as redes sociais Principalmente no Instagram Tempo real com vocês Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau